Fica moscando, bista É o pesadão É o pesadão É o pesadão Que eu já não tô bom, você arraba um dão Joga tudo, hein? Então chama aquela amiga que representa Se que você tá E senta, 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 senta Vai, caveira lenta Ô, menina louca Vou chamando as suas amigas Vai, cê tá rabetrana Fica rabetrana Vai, cê tá rabetrana Fica rabetrana Vai, cê tá rabetrana Fica rabetrana Ô, menina louca Vou chamando as suas amigas Vai, cê tá rabetrana Fica rabetrana Vai, cê tá rabetrana Fica rabetrana Vai, cê tá rabetrana Fica rabetrana É o pesadão Que eu já não tô bom, você arraba um dão Joga tudo, hein? Então chama aquela amiga que representa E senta, 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 sent Que tá rabetuda Ô menina louca, vou chamando as suas amigas Vai, cê tá rabetanha Que tá rabetuda Vai, cê tá rabetanha Que tá rabetuda Vai, cê tá rabetanha Que tá rabetuda Gostados pra show 8198865 2372 8198 310 7704 É o pesadão É o pesadão O peso do esparedor Tudo ao vivo, hein Vai, abetão, abetão No chão, vai, abetão, abetão No chão, vai, abetão Abetão no chão, vai, abetão, abetão Abetão no chão Eu vou fazer uma Serenada Só pra ver ela Pelada Pelada Eu vou fazer uma Serenada Só pra ver ela Pelada Vai, abetão, abetão Abetão no chão, vai, abetão, abetão Abetão no chão, vai, abetão, abetão Abetão no chão, vai, abetão, abetão, abetão É o pesadão Tudo ao vivo, hein? Vai, abetão, abetão Abetão no chão, 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 vai, abetão, abetão Vai abertão, abertão no chão Vai abertão, abertão no chão Eu vou ensinar o inglês pras pepecas alfabetas Eu vou ensinar o inglês pras pepecas alfabetas Eu disse, open de checa Vai, open de checa Vai, open de checa Open de checa Vai, open de checa Vai, open de checa Atenção no viagem Eu vou ensinar o inglês pras pepecas alfabetas Eu vou ensinar o inglês pras pepecas analfabetas Eu disse, open de checa Vai lá vi o chuchu, se é daqui em peixe, pum pum vai Vai lá vi o chuchu, se é daqui em peixe, pum pum vai Opin de tcheca vai, 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 opin de tcheca Meu pesadão Tudo ao vivo, hein? Eu vou ensinar o inglês pras pepecas alfabetas Dizem opin de tcheca vai, opin de tcheca vai, opin de tcheca Eu vou ensinar o inglês pras pepecas alfabetas Eu vou ensinar o inglês, pras pepecas na alfabeta Diz-se, ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca Vai colher, vai Ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca I love you, chuchu, cê tá aqui nesse bubu vai I love you, chuchu, cê tá aqui nesse bubu vai Ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca Vai colher, vai Ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca vai, ô bim de tcheca Meu pesadão A loirinha tá que tá, a morena tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se jogar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda, boa Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando vi essa ruidinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o queimar gostoso, que candastei de uma vez Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando Quicando Sentando Quicando Jogando a bunda Vai sentando Quicando Sentando Jogando a bunda Vai mulher, vai Meu pesadão A loirinha tá que tá, a morena tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se jogar Encostando 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 Jogando a bunda, boa Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando vi essa ruidinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o queimar gostoso, que candastei de uma vez Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando Quicando Sentando Quicando Jogando a bunda Vai sentando Quicando Sentando Jogando a bunda Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando Quicando Sentando Quicando Jogando a bunda Vai sentando Quicando Sentando Jogando a bunda É o pesadão O peso do esparedor Tudo ao vivo E foi pro baile muito louca A fim de se envolver E só tem 17 anos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai mulher! Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uís que ela começa a embasar Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uís que ela começa a embasar É o pesadão Tudo ao vivo E foi pro baile muito louca A fim de se envolver E só tem 17 anos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai mulher! Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uís que ela começa a embasar Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uís que ela começa a embasar É o pesadão Do Tocantanza Reggae Vai mulher! Vai mulher! Vai! Essa vai especialmente pra todas as meninas que mexem o bumbum Paralisa Desliza E bate 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 o bumbum Bate 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 o bumbum E bate 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 o bumbum É o pesadão do Tocantanza Reggae Bate 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 E bate, 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 bate o bumbum Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o monte da gente Quem não arrancha, confesso, tu tem moral Vem aqui na favela Pra ser, pra ser, pra serta no gal Pra ser, pra ser, pra serta no gal Pra ser, pra ser, pra serta no gal Vem aqui na favela Pra ser, pra ser, pra serta no gal Vai ser tanto, pra ser, pra ser, pra ser tá no grau Vai mulher, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser tá no grau É o pesadão, o peso dos paredões Vai mulher Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona um monte da gente Que no arrocha, confesso tu tem moral Vem aqui na favela Pra ser, pra ser, pra ser tá no grau Vai mulher, pra ser, pra ser, pra ser tá no grau Vem aqui na favela Pra ser, pra ser, pra ser, pra ser tá no grau É o pesadão É o pesadão É o pesadão O peso do esparedor Tudo ao vivo É o grave Valente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Ficam loucone e se joga pra gente Aparece pra ela Vai mulher Vem com o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá Vem treme o bumbum tatá Vai desce o bumbum Vem com o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá Vem treme o bumbum tatá Vai desce o bumbum Vem treme o bumbum tatá Vai desce o bumbum Vem com o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá Vem treme o bumbum tatá Vai desce o bumbum É o pesadão É o pesadão Tudo ao vivo É o grave Valente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Ficam loucone e se joga pra gente Aparece pra ela Vai mulher Vem com o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá Vem treme o bumbum tatá Vai desce o bumbum Vem com o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá Vem treme o bumbum tatá Vai desce o bumbum O valor para todos os paredões do meu Brasil É o pesadão É o pesadão É o peso dos paredões Vai mulher Vai mulher Luta vivo A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que sou fã da que manda saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou E ela vai se vingar agora Então joga Então joga Vai mulher Joga o bumbum É o pesadão A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que sou fã da que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou E ela vai se vingar agora, então joga, então joga vai mulher Joga o pôpso, é gostosa, então joga, então joga vai mulher Joga o pôpso, é gostosa, então joga, então joga O alô para todos os paredores do meu Brasil É o pesadão, é o pesadão, checkmate É o pesadão, o peso dos paredores Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile do Elipa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile do Elipa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile do Elipa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile do Elipa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo É pra tocar em todos os paredores É o pesadão, o peixe dos paredores Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais bate? Virou disputa Qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula É o pesadão Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Virou disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Virou disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais pula É o pesadão, o peso dos paredões Isso é o pesadão, o peso dos paredões Eu sou novinha maluco, eu faço tudo mexendo com a bunda Eu sarro, 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 sarro Travo, 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 travo Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bumbum mais pula Eu sarro, 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 sarro Mexendo com a bunda Travo, 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 travo Mexendo com a bunda Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bunda Eu subo, 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 subo E mexendo com a bunda O valor para todos os paredões do meu Brasil Liga novinha maluco, ela faz tudo mexendo com a bunda Eu sou novinha maluco, eu faço tudo mexendo com a bunda Eu sarro, 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 sarro Travo, 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 travo Mexendo com a bunda Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bunda Subo, 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 subo Mexendo com a bunda O valor para todos os paredões do meu Brasil Eu sarro, 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 sarro Mexendo com a bunda Travo, 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 travo Mexendo com a bunda Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bunda Subo, 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 subo Mexendo com a bunda Isso é o pesadão, o peso dos paredões É o pesadão, o peso dos paredões Eu ando muito esquecido, tô com a minha zé braba Eu falei que te amava, falei nada Se falei peço desculpa, vai não fica chateada Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso, vai e não para É o pesadão Eu ando muito esquecido, tô com a minha zé braba Eu ando muito esquecido, tô com a minha zé braba Eu falei que te amava, falei nada Eu falei que te amava, falei nada Se falei peço desculpa, vai não fica chateada Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso, vai e não para É o pesadão, o peso dos paredões É o pesadão, o peso dos paredões Foi lá pra casa, abre a geladeira Pega a catuaba Depois dos goles, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mó safada Então para! Hoje já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Cê tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esquenta é aqui Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos goles, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mó safada Então para! Não repara! Que a casa tá bagunçada Cê tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esquenta é aqui Vai embrazando 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 É o dovo rite do verão Pra geral curtir Ela joga o bubu pro alto Não dá pra resistir Vem tentar apagar de santinha Que o clima tá bom Vai desce, sobe, quebra e pena Mostrando seu dom Vou de combo de jacks e lá do seu dom Ela vinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o muco mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o muco mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o buco pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e fina, mostrando o seu dom Vou de combo de Jack, será que o seu nome? Ela vinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o muco mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o muco mexer É o pesadão É o pesadão O peso dispara em dois E sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Uma proposta irrecusável O uísque, cama, boxe e o sexo bolado Te dá o pior cara de baixo pra cima Tu dava sentada de cima, mamãe E senta a porra vai E senta a porra vai, caralho E senta a porra vai E senta a porra vai, caralho 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 É o pesadão É o pesadão Bota-se e segue sua balagem Se não pergada de baixo pra cima Não dá por sentada de cima no mapa E senta a porra vai, e senta a porra vai caralho E senta a porra, vai, caralho E senta a porra, vai, caralho Especialmente pra todos os paredões do Brasil É um pesadão É um pesadão É um pesadão O peixe do esparedão Com a mulher Hoje ela tá virada, pela madrugada Com jeito de santo e de sentada tem nada Sempre preparada, pra qualquer parada A traição do ex deixou ela em vontade Bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela recitar Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pentada Então senta, se concentra, experimenta É mais de gostoso que o pai te arrebenta Vem com a potência, impenicenta Vem devagarinho, mostra que tu representa Sem te concentra, experimenta É mais de gostoso que o pai te arrebenta Vem com a potência, impenicenta Vem devagarinho, mostra que tu representa Hoje ela tá virada, pela madrugada Com jeito de santo e de sentada tem nada Sempre preparada, pra qualquer parada A traição do ex deixou ela em vontade Bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela recitar Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pentada Então senta, se concentra, experimenta É mais de gostoso que o pai te arrebenta Vem com a potência, impenicenta Vem devagarinho, mostra que tu representa Sem te concentra, experimenta É mais de gostoso que o pai te arrebenta Vem com a potência, impenicenta Vem devagarinho, mostra que tu representa Vem com a potência, impenicenta Vem com a potência, impenicenta É o pesadão O peso dos paredões E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só relando em mim, me deixando só policiado Tô rapando o que eu faço pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro barco e quando terminar eu pego, pego Quando ela toma, então se ela fica louca Quando ela beber, ela se solta Vai, toma, 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 toma Só gostosa, vai, toma E vai, toma, só gostosa Vai, toma, toma E vai, toma, só gostosa Vai, toma E vai, toma, só gostosa E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só relando em mim, me deixando só policiado Tô rapando o que eu faço pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro barco e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego Pega e quando terminar eu pego Pega e quando terminar eu pego Pego, 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 pego Quando ela toma, então se ela fica louca Quando ela beber, ela se solta Vai, toma, 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 toma Toma só gostosa, vai, toma E vai, toma só gostosa Vai, toma, toma E vai, toma só gostosa Vai, toma E vai, toma só gostosa É pra tocar no paridão Vai, toma só gostosa Meninas, vai aí pra escutar meu som Que eu vou te chamar pro desafio do Digidon Meninas, vai aí pra escutar meu som Vai se mexer a bunda no sol lindo, Digidon Digidon, Digidon, Digidon Só bunda, se mexe e acompanha o som Digidon, 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 Digidon Vai, deixa eu, vai Digidon, 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 Digidon Vai mulher Presta atenção que esse é o som Mexe menina no Digidon Presta atenção que esse é o som Mexe menina no Digidon Didin, 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 did Meninas, vai aí pra escutar meu som Que eu vou te chamar pro desafio do Dididon Meninas, vai aí pra escutar meu som Mas tu mexe a bunda no sol lindo Dididon Didi, 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 Dididon Sua bunda se mexe e acompanha o som Dididó, 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 Dididó Vai, mulher! Presta atenção que esse é o som, mexe menina no Dididon Presta atenção que esse é o som, mexe menina no Dididon Didi, 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 Dididó, 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 Dididó Vai, mulher! É o pesadão Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e ficando 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 Vai, mulher! Sarrando, sarrando, sarrando e ficando Ela falou que é gostosa e que é muito espirite Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai mulher! Sarrando, sarrando, sarrando e cantando Sarrando, sarrando, sarrando e cantando Sarrando, sarrando, sarrando e cantando Vai mulher! Sarrando, sarrando, sarrando e cantando Sarrando, sarrando e cantando Sarrando, sarrando e cantando É o pesadão, é o peso dos paredões Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando E ela falou que é gostosa e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai mulher Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e quicando É o pesadão, o peso do estuaredor Tudo é o viver Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e chamar na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança, ela trava E bandida experiente que coloca o nosso bonde Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bubo agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Ela se joga na dança e pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga na dança e pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram quicar e chamarra na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança, ela trava E bandida experiente que coloca o nosso bonde Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela se joga na dança e pirar, ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista, especialista sabe bem o que faz Ela se joga na dança e pirar, ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista, especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora É o pesadão É o pesadão Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Ebulo, 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 e os malandros viajou Ebulo, 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 e os malandros viajou Eu quero ver me temar, essa aqui é paz brava Se joga danada, assusta seu do real Os malandros se acaba com o show do ordinário Admira a pancada do seu popozão Então vai Para, limpo Vai mulher fogosa Para, limpo A sua ordinária Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Ebulo, 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 e Pesadão, pesadão, é o VIVÈ! Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai! Rebolou, 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 rebolou Eu quero ver metemar, resta aqui é paz brava Se joga danada, susta é sido do real Os malandros se acabam tão show do ordinário Admira a pancada do seu focozão Então vai, para-li-fo, vai mulher fogosa, para-li-fo, a sua ordinária Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Rebolou, 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 rebolou E os malandro viajou Rebolou, 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 rebolou E os malandro viajou É o pesadão É o pesadão Agora as meninas vão dar de enraxada Agora as meninas vão dar de enraxada Hipna o bumbum, vai começar a metralhada Hipna o bumbum, vai começar a metralhada Soldadinha já Toma a metralhada Soldadinha já Toma a metralhada Soldadinha já Toma a metralhada Só dá de rajada Toma a metralhada O alô para todos os paredões do meu Brasil Agora as meninas vão dar de rajada Agora as meninas vão dar de rajada Hipna o bumbum, vai começar a metralhada Hipna o bumbum, vai começar a metralhada Só dá de rajada Toma 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 a metralhada É o pesadão É o pesadão É o pesadão Vai ficando Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô E as amigas eu te diz, escuta o som do paredão Fica louca de uísque, vão descendo até o chão Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô As amigas eu te diz, escuta o som do paredão Fica louca de uísque, vão descendo até o chão E as novinhas vão E as novinhas vão E as novinhas vão Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-pita era o brega do vovô E as almeias hoje em dia escuta o som do paredão Fica louca de uísque, vão descendo até o chão Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-pita era o brega do vovô E as almeias hoje em dia escuta o som do paredão Fica louca de uísque, vão descendo até o chão E as almeias vão picando, 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 picando E no paredão vai dançando, 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 dançando E as almeias vão picando, 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 picando E no paredão vai dançando, 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 dançando E as almeias vão dançando, 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 dançando E as almeias vão picando, 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 picando E no paredão vai dançando, 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 dançando E as novinhas vão ficando Alô, todos os paredões do meu Brasil Tanto junto É o pesadão O peso dos paredões Tudo ao vivo, é Ela fazendo movimento Viajei nessa maluca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela empinando em capula Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela usa e a luz, eu gosto disso, hein? Naquele pique esculacha Dançando essa mina brava Na pista ela se acaba É rainha da balada E tem naipim de modelo Topim de macon vermelho Pro récal que pesadelo Ela pisca e manda beijo Tá demais? Vem pro pai Vem rebolando pra trás É um tal de entre sai Ela sabe que é capaz Vai, 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 vai Joga a bundinha pro pai Ela fazendo movimento Viajei nessa maluca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela empinando em capula Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca É o Pesadão Naquele pique esculacha dançando Essa mina é brava na pista Ela se acaba, é rainha da balada E tem naipins de modelo Topins de baco vermelho Cruéca, o que pesadelo Ela pisca e manda beijo Tá demais, vem pro bairro Vem rebolando pra trás É um tal de entra e sai Ela sabe que é capaz Vai, 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 vai Joga a bundinha pro pai Vai, 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 vai Ela sabe que é capaz Vai, 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 vai Joga a bundinha pro pai Ela fazendo movimento Viajei nessa maluca Vai, bum, 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 bum na nuca Vai, bum, 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 bum na nuca Vai, bum, 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 bum Ela empinando o engatula Vai, bum, 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 bum na nuca Vai, bum, 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 bum na nuca Vai, bum, 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 bum Ela usa e é blusa Tudo é o Pesadão Tudo é o Pesadão É o Pesadão Tudo é o Pesadão Tudo é o Pesadão Tudo é o Pesadão Tudo é o Pesadão